Globo, uma nova emoção a cada dia. Amanhã, Malhação. O novo programa da Tiazinha foge dos padrões da televisão. A linguagem é inspirada nas histórias em quadrinhos. As aventuras acontecem no futuro. Depois de uma guerra do planeta Terra contra Plutão, restam apenas sete megacidades no universo. Uma delas é Tronix, uma mistura de São Paulo e Rio de Janeiro que Tiazinha tem a missão de defender contra o mal. E vamos saber agora qual é a expectativa da Tiazinha para a estreia. Ela está em São Paulo, ao lado da repórter Sônia Brota. Sônia. Boa noite. Ela já recebeu várias flores, cartões e telefonemas. E qual a expectativa, Tiazinha Suzana Alves? Afinal, é daqui a poucos instantes, não? É. Oi, Janine. Bom, eu estou aqui, eu estou muito nervosa, gente. Não estou nem conseguindo falar direito. O coração está batendo muito forte. Muito forte. E por que esse nervosismo, Suzana? Ah, porque eu esperei muito por esse dia, né? Porque é o melhor dia da minha vida. Eu estou, assim, muito emocionada porque eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, sabe? Eu... A oportunidade que a Band me deu, a oportunidade do meu público ter esperado, sabe? Eles estão esperando, assim, de verdade, ansiosos, acreditam em mim. Então, eu estou, assim... Só agradeço a Deus. Está feliz. A família, muito feliz. Muito feliz. Boa sorte para você. Sucesso. De São Paulo, Sônia Blota. O Jornal da Band termina aqui. E você fica com as duas estreias, As Aventuras de Tiazinha e, logo depois, o novo programa H com Otaviano Costa. Uma boa noite para você. E até amanhã. A amada de ozônio sofreu danos irreversíveis, o que causou o advento de uma raça de mutantes e super-séries. Tronix, a maior e mais caótica das megacidades, é palco da mais antiga batalha do universo. A luta do bem contra o mal. Tronix, a maior megacidade da Terra. A minha cidade. Seus bairros superpopulosos, suas ruas escuras, é sempre noite em Tronix. Paraíso. O lugar dos excluídos, daqueles que não tiveram nenhuma chance. Terra de ninguém. O lixo social é mandado para cá. O lugar onde eu cresci, é onde Tronix acaba e começa o inferno. Aqui eu me sinto em casa. O lugar dos excluídos, é onde É aqui o mestrado. O lugar do sul faz. Abertura 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 Uma explosão atingiu a usina de força do setor 3C. Diretamente do local fala nosso repórter, Boris Frazetta. A explosão da falta de umidade. A explosão da falta de umidade. Toda a rede está sendo escaneada em busca de dados. Logo após a explosão, toda a memória rumo do sistema foi convertida em memória volátil. Ou seja, todas as informações sobre eles foram apagadas. Isso mesmo. Os chips foram formatados de controle binário deletado. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Se eles são ciberterroristas, por que não fizeram nenhuma exigência? Os novos ratos sempre assinam o que fazem. Há uma alternativa. Eu posso fotografar digitamente sua memória visual e decodificar a imagem para um padrão orgânico. Com a imagem que ficou gravada em sua retina, é possível fazer um exame de DNA virtual. Perfeito. Assim eu poderia saber se eu estou lidando com seres humanos ou mutantes. E aí, são lobos ratos? Não. O sistema já decodificou o DNA. São humanoides, como você. Como eu não? Eu sou muito diferente. Código genético similar, estrutura vertebrada, órgãos multiformes, íris, cristalino e córteas. E daí? São seres humanos, eu já disse. Como você. Eu já disse que eu sou diferente. Tem razão. Você teve treinamento paramilitar e seu cérebro foi fecundado com conhecimentos e informações. Você teve formação deseladora. Não é nada disso. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O meu espírito é muito diferente do deles. Eu tenho vontade própria. Espírito. Não existe essa classificação em meus registros. Lembre-se que eu sou um ser virtual. Posso processar dados concretos. Ah, não me vem com essa, Brett. Você já foi humano. Faz muito tempo. Agora sou uma consciência virtual instalada na rede mundial de computadores. Vivo numa realidade paralela. Ninguém pode me ver, sentir ou ouvir. Só você. Por causa do microchip instalado em seu cérebro. Ainda sobre o atentado à usina de força. Tivemos acesso exclusivo a essas imagens captadas no local. Não se sabe ao certo quem é a misteriosa mulher. Mas a tropa de elite da força zeladora já está trabalhando no caso. Mais de mil homens estão no encalço da mascarada com seus droides de apoio e antropos soldados. Agora o bicho vai pegar. Daqui a pouco, Otaviano Costa agitando todas com a feiticeira, a gatinhas, Telver Neck, Cassimiro e Eduardo Silva. Tudo isso no Novo H, daqui a pouco. A misteriosa mulher mascarada envolvida no atentado foi inocentada pelo Vigia. Essa mulher salvou a minha vida. Finalmente alguém falou a verdade. Suspeita-se que a mulher misteriosa seja uma dama-ferro, membro da organização radical homônima. Que prega o extermínio dos humanos do sexo masculino e a manutenção de geocreontes para a inseminação em vitro. Dama-ferro, eu? Só me faltava essa, né? Você conseguiu contato com a rede virtual de Tronix? Circuitos estão sendo reintegrados por fase. Por enquanto, nossa capacidade de alocação para transferência de dados não ultrapassou o limite de 12 milhões de gigas. Eu vou voltar para a usina para ver se eu descubro alguma pista. Assim que tiver contactado a rede, me avise. A gente vai ter que ver se eu descubro alguma pista. Você vai morrer, mulher. Será que tiazinha conseguirá escapar do abraço mortal do líder da Tecnogang? Não perca! Amanhã, mais um capítulo das aventuras de Tiazinha. 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 Legenda Adriana Zanotto O cenário tem umas referências bem modernas, eu me inspirei um pouco nos filmes do Batman e também na pop art e op art dos anos 60. Marcos Teobaldo Werneck, vulgo Theo Werneck. É isso aí, estamos aqui sonorizando as vinhetas do novo H. E aqui a gente trabalha, esse é o meu canto de trabalho, aqui está o meu grande amigo do cantador, o bom e pra ele, o Marcos. E a gente está aí, tem muito trabalho novo, muita história nova. Nesse mesmo lugar aqui foi que eu fiz as vinhetas da feiticeira, aqueles temas dos Hs de verão, H de inferno, sendo aquele teminha que abria. Feito aqui, feito por nós. É isso aí, eu preciso trabalhar, mano. Tchau, tchau. Vamos lá. E por incrível que pareça, hoje, sexta-feira, nós estamos começando a construir o cenário, a pintar o cenário, pré-light, luz, para poder, no domingo, gravar um piloto. Essa é a dinâmica da televisão. Nós temos dentro de nós uma alma muito grande de emoção e de esforço de trabalho. E tudo isso nós estamos preparando. Um jovem de 26 anos, ex-jogador de vôlei, sujeito que trabalhou para valer, veio de Cuiabá, fez rádio. E agora nós estamos nos preparando para botar ele no ar. Olha, estou falando com um pouco de emoção, porque é a primeira vez que eu estou colocando o microfone aqui para vocês. Foi uma batalha longa, galera. Cheguei aqui e agradeço pela força de todos que estão agora comigo aqui. Olha só o novo visual da feiticeira, gente. Olha o visual do novo H. Tudo novinho, só para você. Surpresa no ar. Rapaz, a minha expectativa para o H. É simples, clara, pura e sem mistura. É o seguinte, eu quero ver se eu namoro com a gatinha, se eu consigo conquistar a minha querida tesuda da feiticeira. E depois que eu conseguir isso tudinho, eu vou botar ordem nessa bagunça. Pronto, só isso. E a única coisa que eu tenho para falar é que eu desejo... Não vou falar igual no teatro, porque a palavrão a gente não pode falar na televisão, né? Mas eu desejo muita sorte, energia positiva e vamos lá! Feiticeira agora tem dois novos quadros, que é Dicas da Feiticeira e a Captura da Feiticeira. Quando vocês menos esperarem, eu posso capturá-los. E aí, Otaviano, aqui é a galera do Nativos. E a gente tem a lembrança da primeira entrevista que você fez com a gente. Foi muito legal, tratou a gente super bem. E a gente te deseja tudo de bom nessa nova investida, na sua carreira profissional. E todos nós estamos muito felizes e esperamos estar aí em breve para fazer a sonzeira com o reggae do Nativos. Valeu, galera! E o Otaviano! Boa sorte! A gente já viu que você é um cara super bacana, bastante talentoso, carismático, mas não vai virar padre e cantor, valeu? Por enquanto você está de apresentador no H, é carismático, mas de apresentador do H e a gente vai aí com o maior prazer te dar um grande abraço. Boa sorte, meu camarada! Vai! Bom, daqui a pouquinho, muito pouco, muito pouco mesmo, vai estar o H aí para todo mundo curtir, brincar, se divertir com o Otaviano, que é um gato, é um lindo, gostoso. E, ó, conto com vocês. Daqui a pouco, ai, gente, estou nervosa, estou nervosa. Ui! Ai! E eu desejo muita sorte para o Otaviano e para a galera que está dando continuidade aí, esse programa muito legal que é o H, e estou muito feliz de estar estreando o programa aí, de estar entre os primeiros. Bom, então, galera, valeu a pena esperar. A gente está a 20 minutos do ar, agora vocês vão ter aí pela frente uma rede nacional obrigatória do PTB. E, obviamente, isso é uma coisa gravada, porque eu e o Théo não estaríamos tão tranquilos, assim, se a gente tivesse realmente a 20 minutos de entrar no ar, não, não é, Théo? Estou super tranquilo, estou calmo, uma coisa maravilhosa. Bom, então, depois da rede a gente volta com, finalmente, a estreia do novo H. Não sai daí, hein? Fala, galera, beleza? Olha, está tudo sendo preparado para que daqui a pouquinho você e toda a grande estrutura do H entre no ar para valer. O novo H para arrebentar aqui na Band. Fica ligado, agora tem horário eleitoral gratuito, mas depois a gente entrando aqui com pilha total para poder detonar. Fica ligadão, esse é o novo H comigo e toda essa moçada do H que você já viu, está sacando qual vai ser o espírito da coisa. Fica ligado, energia, vibração, festa e muito H para você. Fica ligado, valeu? Daqui a pouquinho, depois do horário eleitoral gratuito. Falou! Por quê? Oferecimento Prazer em conhecer C&A Prazer em conhecer C&A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A misteriosa mulher mascarada envolvida no atentado foi inocentada pelo vigia. Essa mulher salvou a minha vida. Finalmente alguém falou a verdade. Suspeita-se que a mulher misteriosa seja uma dama ferro, membro da organização radical homônima, que prega o extermínio dos humanos do sexo masculino e a manutenção de geocreontes para a inseminação em vitro. Dama ferro, eu? Só me faltava essa, né? Você conseguiu contato com a rede virtual de Tronix? Os circuitos estão sendo reintegrados por fase. Por enquanto, nossa capacidade de alocação para transferência de dados não ultrapassou o limite de 12 milhões de gigas. Eu vou voltar para a usina para ver se eu descubro alguma pista. Assim que tiver contactado a rede, me avise. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você nunca conseguirá me pegar, tiazinha. Brad, Brad, fala comigo. Estou aqui. Eu havia perdido contato. Como é que aquele cara desapareceu na minha frente? Teleporting. Uma tecnologia ainda pouco explorada. Quem são esses caras? Eles poderiam ter me matado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um blackout? Eu vou ver o que está acontecendo. Não faça isso. Você precisa se restabelecer. As biobaterias do seu uniforme estão diminuindo de intensidade. Tiazinha, volte para a base. Todo o corpo de tropas da Força Zeladora está nos céus da cidade. E os meus zil comunicadores estão perdendo contato com você. Que diabos está acontecendo nessa cidade? Tudo ficou às escuras, parece um blackout geral. Os meus sistemas indicam um pane do armazenamento de força. E a iluminação de emergência não pode ser acionada. Mas por que? Isso nunca aconteceu antes? Tiazinha, Tiazinha! Contrato! Tiazinha... Abertura Atenção, esse é um comunicado para todos os habitantes de Tronix. Nós tomamos a usina de vento de África. Queremos um bilhão de créditos. A usina será destruída. Toda a população ficará sem energia. Quem é esse cara? Um ciberterrorista. De onde veio a transmissão? Da usina de Asgard. Mas pode ser de qualquer lugar. Estou rastreando o sinal quântico, mas eles têm tecnologia de geração neoestelar. Todo o sistema da cidade foi bloqueado. Por que eles tomaram a usina de vento? O que eles querem com isso? Ninguém sabe. A força pública deu alarme geral. Todos os sistemas da cidade estão sendo monitorados. Por isso eu me desconectei. Eles estão rastreando qualquer forma de comunicação virtual em Tronix. O que eu posso fazer? Eu não posso ficar aqui parada enquanto eles explodem uma usina. Pessoas inocentes vão morrer. Você não pode fazer nada. Não há como atravessar o filtro solar sem ser detectada. Eu queria poder me teleportar. Como aquele cara que me atacou. Impossível. Essa tecnologia ainda é inexplorada. Nós não podemos nos arriscar. Eu posso desmaterializar um organismo vivo, mas não posso materializá-lo de novo. Todos os órgãos seriam rearranjados fora do meu controle. Você seria transformada num amontoado de carne e tecido cutâneo. Não interessa. Eu quero tentar. Fora de questão. O pior de tudo é ficar aqui parada. Sem poder fazer nada. Comunicado oficial das megacorporações. Com vocês, o líder supremo da força zeladora. O Zelador 7. Não há nada a temer. A situação está sob controle. Sob controle. Só se for para você. Das ruas do paraíso, fala Boris Frazetta. Vários pontos da cidade estão sofrendo os efeitos do blackout. A força zeladora teme manifestações e saques nos supermercados virtuais e nos webcons. A queda de energia gerou caos no sistema de manutenção de segurança. Não tem água para tomar banho. Nem energia para cozinhar. E os meus infobios que estão lá morrendo no aquário. Isso é mais uma invasão de Plutão. A guerra vai continuar. Nós vamos todos morrer. A situação está começando a ficar fora de controle. Alguma novidade, Brad? Eu rastreei e pinte a pinte o sistema de Tronix. Nenhum simples dígito binário escapou. E tudo que eu localizei foi um sinal volátil de dados cifrados dos ciberterroristas. Achou o esconderijo deles? Aonde é? No setor 3B do paraíso. É o prédio abandonado de uma antiga usina de força. É pra lá que eu vou. Você não pode fazer isso. Eles já demonstraram que tem uma tecnologia avançada. Vai levar tempo para eu decifrar o código digital que eles utilizam para se comunicar. Tiazinha, volte! O conselho corporativo das megacidades acaba de se encontrar para mais uma reunião secreta. Todos querem informações sobre a situação. Até agora só se sabe que os invasores querem um bilhão de créditos para desocupar a usina. O conselho corporativo das megacidades acaba de se encontrar. O conselho corporativo das megacidades acaba de se encontrar. É um bracelete de teleporte. Não faça isso. Não sabemos como você vai se materializar do outro lado. Será que Tiazinha se transformará num amontoado de carne e tecido cutâneo? Não perca amanhã mais um capítulo das aventuras de Tiazinha. Tiazinha, tiazinha! 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 E Titanic, de volta ao Brasil. A exibição de filmes sobre a tragédia bate recortes de audiência na TV e reacende a chama dos fãs de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O romance a bordo do transatlântico fascina e é copiado por uma novela. Imagens exclusivas dos truques do filme A Titanic Mania. SBT Repórter.